E a aventura continua aqui, Sr. Raimundo Miguel vai tirar o mamão na lata, um monte de vez, olha lá. Olha o mamão. Olha lá, certo e o mamão, vamos ver aqui a lata para mostrar para vocês. Olha aqui, olha. Para que o mamão, não se pegue mais mamão não, olha. A lata, para poder, poder dentro. Aqui olha, olha o tanto que tem já aqui, continua tirado de mamão, olha lá, na lata. Olha lá. Aqui olha, diretamente na lata. Diretamente aqui, estou fazendo agora o tambor, tirando mamão e lata, na lata, olha lá. Mamão de vez. Olha lá. Como é que se tira? Olha, vem outro lá, rapidinho, olha. Olha só como é rápido. E aqui, olha, botando no balde, olha. O mamão de vez, olha. Olha aqui, olha. Faça mais girar o mamão em lata. Olha aí. Rápido demais, olha. Já vem o mamão aqui, olha. Diretamente aqui do pé, você tira, olha. Aqui, olha. A engenhoca aqui é feita, olha, com uma madeira, né, pregada. Olha aí. Na lata, olha. Para você tirar o mamão, né. Para onde só, olha. Diretamente aqui da fazenda, tem a mutamba, né. Você vai ver o Miguel ali, olha. Fez a engenhoca para tirar o mamão, olha lá. Com uma lata de querosene, olha. Amarrado em uma liga. É cheia, olha. Só vou mostrar para vocês aqui o mamão, olha lá. A um. E o balde, olha. Encheu. O balde é encheu, olha. Rápido demais. Eu penso como tirar o mamão aqui. É, mamão. Madure, olha. Madure, olha. Madure, olha. Vou mostrar para vocês o que é o tanto, olha. Mante com o cimestre, olha. Acabamos de colher. Aqui, olha. A engenhoca que eu mostrei para vocês, olha. Olha só. Tudo orgânico, né. Mamão. Que é orgânico da terra mesmo, viu. Diretamente aqui da fazenda. Mutamba. Para tirar o mamão, olha. Aqui. Olha a cor do mamão. Certo? Um churrasco de gato aqui, olha. Olha esse gato. Acabei de tirar o mamão aqui. Mostrando para vocês, olha. Natural aqui da fazenda. Mutamba. Fazendo Mutamba, olha. Tudo que você, quanto você pode. Olha aí. Que coisa linda. Mamão orgânico, né. Diretamente da fazenda aqui em Mutamba. Bom dia aqui na casa do seu Raimundo Miguel e família. Tchau. 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 Tchau.